Olá, voltamos a falar sobre a Feira Nacional da Agricultura Familiar que ocorre na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, até amanhã. No debate sobre sustentabilidade à mesa, o assessor especial do Ministério do Meio Ambiente, Luiz Antônio Correia, falou sobre o uso correto do material reciclável e lembrou que sustentabilidade tem que fazer parte das políticas públicas. A questão do combate ao desperdício, ele se coloca não só no consumo, que é um aspecto que foi abordado aqui, mas também no próprio processo produtivo, que desperdiça água, que desperdiça solo, que desperdiça energia, etc. E depois do consumo, ele também vai aparecer novamente como expressão desse desperdício no tratamento que a gente vai dar aos resíduos, aos rejeitos, etc., daqueles alimentos e daqueles produtos que a gente consumiu. Bom, as prioridades do Ministério do Meio Ambiente e do Governo Federal têm um pouco a ver com essas duas coisas. O Brasil tem agora uma política nacional de resíduos sólidos, com alguns objetivos para os próximos dois, três, quatro anos, como, por exemplo, acabar com os lixões e construir, digamos assim, implantar a coleta seletiva, além da redução do desperdício que foi abordado aqui, a possibilidade da reciclagem, do reuso de determinadas questões, e por aí vai até o tratamento dos rejeitos, de forma com que o Brasil não contribua, por exemplo, com a emissão de carbono para o aquecimento global. E nesse terreno o Brasil também avançou muito nos últimos anos, porque nós somos um dos poucos países do mundo que tem uma política nacional de mudanças climáticas, com metas estabelecidas, com objetivos, e que a gente também, digamos assim, seria talvez o guarda-chuva, o grande desafio do governo federal avançar nessa direção, dentro do qual está a política nacional de resíduos sólidos. E agora, com a revisão do Código Florestal, eu acrescentaria dois outros grandes objetivos de curto prazo, que é a regularização ambiental no campo, ou seja, o cadastro ambiental rural. Do jeito que o Brasil está hoje, determinadas narrativas, objetivos, etc., nem se justificam. Nós sequer sabemos como falar, por exemplo, de certificação, se a gente não sabe se aquela propriedade rural, por exemplo, desperdiça, trata mal a água ou não. Como ela enfrenta as normas que o Brasil estabeleceu, porque agora não há discussão mais sobre isso. Tudo que o Congresso tinha que dizer já disse, o Executivo já disse, a sociedade se manifestou da forma mais democrática e agora, com problemas, se o Código Florestal é tudo que a gente queria, é menos do que a gente queria, não vem ao caso. Essa é a lei do país e agora nós temos que implantá-la, o que não é pouco. E você pode assistir até amanhã, aqui pela NBR, todos os debates e shows da Feira Nacional da Agricultura Familiar. E também pode acompanhar a cobertura pelas redes sociais. Acesse YouTube, Facebook e Twitter. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.